NETSHOES O NBA 3X Brasil é uma grande festa do basquetebol, que mistura competição e muita diversão. Pela primeira vez no país, o evento organizado pela Liga Norte-Americana traz um torneio de trios, mais conhecido como 3 contra 3, com várias categorias. Shows, torneios de habilidade e um concurso de enterradas garantem os três dias de muita diversão para os amantes do esporte. O agito fica por conta das dançarinas do Brooklyn Nets, da equipe original de New Jersey que este ano se instalou no Brooklyn, em Nova York. Tiago Splitter, o pivô da seleção brasileira e do San Antonio Spurs, também participa de diversas atividades com o público, além do mascote Harry the Hawk, do Atlanta Hawks. O NBA 3X, apresentado por NETSHOES, é parte do nosso esforço para continuar crescendo o esporte, crescer a participação do esporte e gerar mais pessoas balançando o esporte. Então, nós combinamos a competição, 3 contra 3, contra todos os diferentes elementos, como música, diferentes contestes de habilidades, A gente ficou impressionado com esse local aqui e com essa possibilidade de usar 4 quadras já montadas, que você não encontra em qualquer lugar. No primeiro dia, é a vez da garotada de 12 a 14 anos mostrar o seu basquete. E começam também as competições femininas na disputa pelos troféus do primeiro NBA 3X Brasil. O streetball é uma modalidade antiga já, não podemos falar que é novidade. A galera já vem aí nos parques brincando há muito tempo. A FIBA veio e regulamentou esse 3X3. Meia quadra, três jogadores de cada lado. Se o time de defesa pegar o reboche, tem que sair da linha de 3 para continuar o ataque. A gente vai jogar com 12 minutos sem parar, não sei que seja uma falta. Enquanto você tem o 5 contra 5, você consegue organizar uma jogada, fazer um corta-luz, fazer a bola rodar. No streetball, é mais mano a mano, né? O 3 contra 3 sempre existiu no basquete, sempre foi uma modalidade de brincadeira. Agora é isso que vai virar a modalidade olímpica, né? Existe um movimento. A FIBA está muito imbuída nesse sentido. A Confederação Brasileira de Basquetebol também não está diferente de difundir o 3 contra 3, porque existe uma possibilidade de que esse seja uma modalidade como demonstração no Rio 2016. Essa é a hora para tentar fazer o basquete, voltar para o lugar que ele já teve um dia de segundo esporte favorito do brasileiro. Elivinei 3X! As equipes Furtzman e Brocanelli fazem a final de 12 a 14 anos. Furtzman leva melhor e Brocanelli fica em segundo lugar. Eu joguei quatro partidas, né? E o evento é muito bacana, porque não tem nada parecido com isso no Brasil. E foi um dia muito agradável. Eles conheceram outros jovens da idade deles. Foi muito bom. Na verdade, eu ia trazer meus amigos, só que eles não puderam vir. Eu vim aqui mais na sorte. Mas aí ele quis vir de todo jeito. Ele estava... Nossa, ele ama jogar basquete. A gente não tinha um cara, a gente acabou achando ele e a gente acabou ganhando. Os esportes que tem mais força que no Brasil são vôlei e futebol. O basquete não tem muito espaço. E eu queria que ganhasse esse espaço mesmo. O que eu vivo é o basquete. No próximo bloco, é a vez dos jovens de 15 a 17 anos mostrarem suas habilidades no 3 contra 3. E ainda uma entrevista exclusiva com o Thiago Spritter, um dos seis brasileiros que jogam na NBA. NBA 3X, apresentado por Netshoes. E confira a loja NBA.com. Todos os times em uma só loja.